Música Salve rapaziada Drops Games, mais um vídeo rapaziada Estou aqui na Bela Vista, Avenida Brigadeiro, Luiz Antônio E eu vim prestigiar aqui uma nova loja Retro Games que abriu aqui de um amigo meu E cara, a loja está braba, olha só galera, aqui na frente você já consegue ver umas paradinhas Tem máquina para jogar, fliperama, várias paradas E uma loja incrível para adquirir itens Vou mostrar para vocês um detalhe, conheça essa loja que está inaugurando hoje Olha aí rapaziada Top rapaziada, então deixa o likezão, bora tacar fogo em tudo só para ver se a chama fica verde Ave Maria Mano, aqui você já entra na loja, você já é recebido com diversas máquinas de fliperama Vou mostrar aqui para vocês mano, brabo demais Uma máquina nostálgica velho Tem uma galera jogando aí, curtindo Muito legal Não sei como é que funciona aqui Quanto que é a ficha aqui? De graça E a ficha é de graça hein galera É só você chegar e jogar, as fichas aí tudo liberado Para quem chegar na loja aí Só vim curtir Vou mostrar para vocês as máquinas aqui no detalhe Mas são 3, 6, 7 máquinas mano Top Aqui é de 29 polegadas As outras aqui são de 21 e essa aqui de 29 Olha o tamanho da tela meu parceiro Estou dando liso aí Vamos lá para cima rapaziada A maquininha aqui é o gel carnival Olha galera, chegou aqui na loja Pode subir liso aí para cima Vai embora Tacando fogo em tudo A artezinha braba aqui Cavaleiro de Zodíacos Aqui temos o Terry Cara, diferente rapaziada Subiu aqui É onde está o ouro mano Subiu para cá É onde está o ouro rapaziada O pessoal já está aqui Dando aquela garimpada Está tacando fogo aí nos controles? Olha só Está bom demais Da hora o Adalto aí também Olha meus queridos Vem que está bom Está bom o negócio Galera, tudo garimpando Vou mostrar para vocês agora Os produtos que tem aqui na loja As oportunidades Tem até jogo de Virtual Boy Aqui diferenciado Muita coisa boa Você está maluco Tem uma edição especial aqui do Bloodborne Top Galera, tem muita coisa Vou mostrar para vocês Vai acompanhando aí Coisa linda Coisa boa Daqui a pouco eu vou fazer uma entrevista Com os donos da loja Para vocês conhecerem eles Mas olha só O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5 E o PS Vita aqui meu parceiro Com vários VMU Tem até um azulzinho aqui diferenciado Coisa linda, coisa bela Tem uma edição especial aqui Do Valkyrie Profile Top galera Mario Kart Live Jogos de Xbox clássico Vamos ver se tem alguma raridade aqui Olha só Mercenários Hulk Splinter Cell Olha só galera GTA GTA San Andreas Platinum Ritz Top Halo 2 Temos aqui também Halo 2 Wolverine The Good Feather Metal Gear Solid 2 Dead Thor Rites E Gladius Tem mais jogos aqui Você que curte aí o Xbox clássico Tem muita coisa galera Jogo que eu nem vi Nunca nem vi aqui Nightmare Before Christmas Que capa bonita Caraca moleque Que capa diferenciada Rapaziada Spider-Man Forza Olha aí pessoal Coisa linda Coisa bela Mano Muita coisa interessante Aqui de Xbox clássico E Super Nintendo 64 Mano Vou mostrar um detalhe Pra vocês rapaziada Tô nem aí mano Pega uma pipoca aí Vai assistindo Vai acompanhando Vou deixar o endereço aí galera Da loja Na descrição Pra vocês Tá Se você quiser vir pessoalmente Pra conhecer Deixar o endereço certinho Aí na tela também Os contatos Beleza rapaziada Compareça na loja aí Vem prestigiar Vem fazer caçada Daqui a pouco Vou fazer minhas caçadinhas Ver se eu compro as paradas Aqui também Aproveitar que a rapaziada Tá tudo caçando ali Tá acabando os produtos Tem muito jogo de Xbox One E tem o Halo Wars Olha só galera Que capa linda Halo Wars Final Fantasy XV Royal Edition Vários jogos aí Da Xbox One Xbox 360 Também tem bastante coisa Aqui embaixo Skyling Oblivion Metro Last Light Coisa Match Sports Olha só Tem uma raridade aqui embaixo Galera Neo Gel Bonitaço Com dois controles Deixa eu ver se o controle Tá com estralinho Ó controle com estralinho Coisa linda galera Controle de Neo Gel Mano Se você for comprar Tem que tá com estralinho Se não tiver com estralinho Muda acabou rapaziada Temos aqui também ó Um Panasonic 3DO Consolezinho diferenciado Concorrente aí do Playstation 1 Na época E outros consoles aí Top galera Essa parte aqui Tem algumas caixas aqui Olha Tem até uma Vara de pescar aqui Do Playstation 1 Um item diferenciado Já viram isso aqui? Vara de pescar Playstation 1 Tem muito jogo aqui também De Deixa eu ver De Famicom Legal pessoal Que a loja já tá com os preços Entendeu? Então tipo assim Você já pega o item Não precisa ficar perguntando Preço nem nada E até mesmo pro vídeo né Vocês conseguem aí É Já saber o preço na hora aí Do Do jogo Tipo aqui ó 50 reais Entendeu? Tipo aqui ó Donkey Kong 2 60 reais Tá vendo? Aqui tem uma Super Metroid 270 Ó Isso aqui é Art of Fight né Art of Fight 2 Street Fighter 45 reais Então os preços Muito bom rapaziada Você é louco Vou dar uma garimpada aqui mano 60 reais aqui as DK2 E aqui DK1 60 também Final Fantasy Esse daqui eu esqueci o nome mano Mas ele tinha no PC em Guinea Comenta aí embaixo aí Pra quem lembrar o nome desse aqui Esse daqui é o Esse daqui é o Internet Superstar Soccer 50 pila galera Original Muito jogo com oportunidade boa aí De Super Famicom Rock Roll Racing 160 reais Legal Esse jogo é top hein mano Rock Roll Racing Ó Jogos de nave Tem até Zelda aqui mano Caraca Muita coisa F-Zero 80 pila King of Monsters Super Tennis Side Pocket Japa Olha tem mais de uma Side Pocket Batman Returns Nossa galera Tem uma oportunidade aí Tem um joguinho do Mickey 80 pila Controle de 64 Ao tanto Pessoal Vermelho Deixa eu ver se tá com preço Os controles Ó Tá com preço Amarelo 130 170 170 Esse daqui que é o Esqueci o nome dele agora Mas não é o Jabuticaba Apesar de parecer o Jabuticaba É a Purple Atomic Atomic Purple na verdade Esse daqui o vermelho Então Média aí de 130 reais 120 Os controlezinhos Tem até o Gold galera Azulzinho Verde Rosa Controle de Super Famicom aí Tem vários Olha aí Multitap aqui Pra eu jogar Bomberman aí No Super Nintendo Os controlezinhos de Saturno Deixa eu ver quanto que tá Um desse aqui ó 250 Controle Esse daqui é o É o famoso esqueleto Eu mereço Vê se quando dá um branco na mente Mas vem rapaziada Febre do rato Tacando fogo em todo vermelho Cara Que controle bonitão Vermelho Azul E tá com os preços Da hora Esse daqui é de Playstation 1 Galera Apesar de não parecer ó Muito bonito né Transparente Azul Esse controle de Playstation 1 aqui Cinza Tá lindo Lindos 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 Rapaziada Tem aqui embaixo Mais controles ali também ó Pessoal Tô com um dos donos aqui da loja Vim trocar ideia com ele aqui Parabenizar aí pela loja Top demais mano Ele já é parceiro Já conheci ele de vários eventos aí né Frequenta vários eventos Cara Parabéns aí pela loja Que eu curti Já dei uma volta boa aí Falei cara Deixa eu falar com o dono ali Se ele tacar fogo nos preços Pra nós Os preços tá bom pra caramba Mas o preço Tudo O preço aí Pra inauguração Tudo Com preço Abaixo do mercado aí Dropsão E a galera Tá aproveitando aí ó Você deu um giro pra aí Viu a galera aí Não realmente rapaziada Tá com os preços excelentes Precinho de caçada O legal é que a loja Ela é bem aberta assim Você chega Garimpa Tá ligado A maioria dos produtos Se não todos Já estão com preços Então você não precisa Ficar perguntando Entendeu Se você se interessar no item É só tacar fogo E tá inaugurando hoje Mas o Thiago já tem Mexe com o videogame Há muitos anos né Thiago É Eu tava com a lojinha Na Faria Lima Há uns 2, 3 anos Mais ou menos Aí começou a engatear Fiz parceria com o Jeff Daqui a pouco vocês vão Ver aí quem é O Jeff E o Tofolório né E aí chegamos nesse sonho Aqui pra Tentar mostrar um pouquinho Do que a gente queria Pra galera E trazer um pouquinho Do Japão pra cá Né É mano Então Da hora isso daí Tem vários itens aí Do Japão né velho Muita coisa Eu vou mostrar pra vocês Além da rapaziada Mas tem 64 Tem vários cartuchos Consoles do japonês Então assim É uma loja Que vocês pretendem Fazer aí uma referência A loja do Japão né Tipo assim Trazer vários produtos de lá Então os caras curtem Jogos japoneses Essas paradas Aqui é o lugar Aqui é o lugar Bastante pelúcia Action figure É Muita coisa do Japão mesmo Tem americano também É claro Muita coisa Inclusive aí De lançamento Mas o forte É japonês Inclusive Você mostrou lá A sessão de Cartas De pokémon Várias cartinhas De pokémon galera E seguinte Aqui vai funcionar De segunda a sábado Ou Tiagão Domingo a domingo Como é que vai funcionar Terça a domingo Ó galera Então de terça a domingo Vai estar aqui a loja Vocês podem vir aqui Prestigiar Tiago vai estar sempre Para receber vocês Se não tiver ele Vai estar os outros Dois sócios dele né Vocês são em três né O donos da loja E a rapaziada E a rapaziada pode vir Tacar fogo aí Vou continuar mostrando Para vocês aqui No detalhe galera E daqui a pouco O Tiago vai Daqui a pouco Vou grudar o Tiago Ali para ele ver Se ele tacar fogo Nos itens aí Para nós rapaziada Tamo junto Tamo junto Obrigadão aí Pela moral E por prestigiar Nós hoje aí Na inauguração É nóis rapaziada Bora continuar Visualizando a loja aí Pessoal Bora dar uma olhada Aqui agora mano Nos jogos de Playstation 2 Mano Cê tá maluco Qual o tanto de jogo De Playstation 2 que tem aqui The King of Fighters 2000 Bravo O Kayakula aí na capa Esse daqui é o Guilt Gear Temos aqui outro Guilt Gear Guilt Gear na verdade Siren 1 e 2 Crash Olha só galera GTA aqui ó Vice City Outro GTA Vice City Capcom vs SNK Aqui atrás São os boxes Do Gran Turismo 4 Galera Olha que top Três boxes aí Do Gran Turismo 4 O Underground Soul River 2 Brabo Time Cruises 3 GTA 3 Muito jogo de Playstation 2 Aqui também galera Devil Mac Cry Resident Evil 4 Meeb Devil Mac Cry 2 Off Road Fury Cê é louco My brother Jogo de Playstation 2 Pra caramba Aqui pra tacar fogo Guitar Hero Sonic Riders Spider-Man 3 Medal of Honor Esse daqui são americanos Jogos americanos Galera E muitos jogos japonês Também Galera que curte jogos japoneses Mas esses aqui são americanos Black Olha só Tudo original Galera Coisa linda Pra quem gosta de colecionar Play 2 Aqui Nós estamos no paraíso Rapaziada Jogo de Play 4 Aqui na parte de baixo Tem um Steelbook aqui Do Gotham Knights Brabíssimo Vamos dar uma olhada aqui O que tem aqui de Playstation 4 Vamos ver os preços Quanto custa uma Gotham Knights Aqui no Steelbook Por exemplo 150 pila Aqui tem um Death Strand Lacrado 70 conto Cara Tá com os preços top A loja tá com os preços top Days Gone Jogos de 40 reais Days Gone Lacrado 70 pila Caraca Devil May Cry 5 Lacrado 90 pila Os preços excelentes Galera Jogos de Playstation 5 Aqui na parte de baixo Aqui Naruto Tem aqui o Hogwarts Legacy Grand Turismo GTA 5 Ghost Ride Atari 50 Returnal Esse aqui eu não conheço Detroit Então tem bastante jogos Rapaziada Hatch Clank Mortal Kombat 11 Madison Cara Muita coisa Aqui tem mais jogos De Playstation 1 Também pessoal Jogo Japa De Playstation 1 Você curte Um joguinho Japa O bom do jogo Japa É que você consegue pegar Com as oportunidades Os preços bacanas Pega baratinho Por exemplo Aqui um Tekken Vamos ver quanto custa um Tekken 70 pila Também não Um jogo original 70 pila Essa é a vantagem Do jogo Japa Óbvio Tem alguns jogos Que são injogáveis Japa Mas tem muito jogo Que dá pra o cara Jogar de boa Então acaba que vale a pena Assim rapaziada Tem aqui o Final Fantasy Collection Olha que bonito galera Dessa Final Fantasy Collection Aqui ó Caraca Muito legal Na caixa De papelão Aqui diferente Olha que um jogo De Playstation 1 Vários futebol Aqui tem um Bomberman Rockman 5 Rockman 4 X4 né X4 e 5 Puzzle The King of Fighters Chrono Cross Que é jogo hein mano Eu gosto desse Eu gosto desse Chrono Cross Grabe Isso é RPG aí Diferenciado Da Square Tem umas box Também do Playstation 4 Mano Fight Stick Controle Arcadezão Aí também ó Jogos de Playstation 3 Olha o Dark Souls 2 Aqui Quem curte Dark Souls Ó Olha essa versão especial Aqui do Dark Souls 2 Caraca mano Diferente pessoal Ó Diferenciado My brother Cara tem uns itens Muito diferenciados Aqui velho Aqui são jogos Americanos De Playstation 1 Tem aqui até o Power Ranger Time Force 170 Pila Cara a loja Tá top velho Aqui tem Duke Nukem Medal of Honor Medal of Honor Scooby Doo Tem aqui Esse jogo aqui Que é o Esse aqui eu não conheço Plucks Big Adventures Jogo do Tiny Toon Hogwarts Cara muito jogo Americano De Playstation 1 Aqui também Rapaziada Quem curte Playstation 1 Aí ó Fala comigo Deixa eu ver aqui Vamos tirar aqui Tem o Blooper Virtual Pool Jogo de Snooker Asteroides Cara muita coisa Rapaziada Tem uma cuidado Aqui pra não derrubar Gran Turismo Cara doideira Aqui tem alguns jogos Japoneses também De Playstation 1 E aqui embaixo De Playstation 3 Então assim A loja tá top rapaziada Continuar dando a volta Aqui andando Aqui tem jogo de PSP Daqui a pouco eu vou mostrar Pra vocês ali no detalhe Tem jogos de Saturn Ali ó Jogo de Saturn Tem jogo de Dreamcast Atari Mega Drive Top Fora os consoles Mano Aqui os caras Zeraram o game Galera Olha o tanto De Playstation 2 Edição especial Coisa linda Temos aqui Um azulzinho Um desses dois Aqui é Toy Blue Agora eu não tenho certeza Qual dos dois É mano Mas ó Esse daqui é um pouco mais Um azul mais metálico Tá vendo Já esse daqui é um Outro tom de azul Aí temos aqui Esse aqui que é lindo Tá maluco Playstation Esse aqui eu tenho na coleção Galera Azulzão Translúcido Brabo demais Aqui tem um Playstation 2 Fat Preto Esse daqui Foi atacado Pelo Pelo Mestre Splinter Tacou fogo Nesse aqui Também arranhadinho Mas ó Sakura Rosinha Lindo Zerado Branco Lindo Também galera Ceramic White E temos aqui O Silver Prata Bonitaço Playstation 2 Fat Não tem pra ninguém Tem outro branco Aqui Esse aqui Tá um pouquinho Amareladinho Em comparação Aquele Mas olha só Tem gente Que coleciona Playstation 2 Pega vários Playstation 2 Fat Pra pôr na coleção E fica muito top Lindo demais Galera Playstation 1 Com telinha Aqui já tem Videogame Que foi vendido Um Playstation 2 Rosa Bonitaço Esse aqui é europeu Né mano Tem um com telinha Playstation 3 Azulzão E um branco Aqui galera Top demais Rapaziada Fora as edições Da Nintendo Tinha 4 Quando eu cheguei Já foi 3 Só tem uma Saúde O chip Brabíssimo Pro Nintendo Switch Tem um box Tem um box Do Biohazard Valupack Que tem o Resentível 1 O 0 O 4 O 5 E o 6 Da hora Top Top demais Rapaziada Gamecube Laranja Prata O roxinho E o preto Já tacaram fogo Né algum Ali Tacaram fogo No roxo Tacaram fogo No roxão Olha como Esse Gameboy Tá lindo Cara Esse P aqui Tá diferente Eu nunca vi Rapaziada Com essa pegada Aqui O arrozinho Isso aqui é uma capa Eu acho Nunca vi Dessa cor Diferente Esse Arcade Mini Rapaziada É oficial Da Capcom Lançou só no Japão E muito diferenciado Se eu não me engano São 10 jogos Da Capcom Que tem nele Ele tem uma tela Aqui Com qualidade Insana Muito legal Isso daqui Pena que lançou Só no Japão Então pra achar Aqui no Brasil É bem difícil E tem uma unidade Aqui na loja Diferente PS4 aqui Do Death Strange E aqui tem O Playstation 4 Do Spider-Man Tem uma edição especial Do Channel Blade Pra Nintendo Switch Collector 7 Tem até uma Power Glove Aqui galera Na caixa Power Glove Pra quem não sabe Essa luva aqui Do Nintendinho Brabíssima mano Eu acho muito bonita Provavelmente Nem cabe na minha mão Pra tacar fogo E ali tem um Jumanji Joguinhos de Super Nintendo Mega Man X Aqui tem uma Best Tournament Champions Brabíssima Olha Donkey Kong Country 3 250 pila Tá bonitaço O cartucho É louco Donkey Kong Country 1 Tá meio goldzinho Original também Rapaziada Spectre Muitos jogos aqui também De Super Nintendo Cara O Nintendo Switch Tem uma quantidade Boa aqui mano Tem até aqui O Castlevania Olha aí Brabo Harry Potter Quem coleciona Nintendo Switch Aqui já é coleção Embaçada O jogo de Nintendo Switch É um pouco pesado Pro cara colecionar Não vou mentir não Vamos dar uma olhada Quanto estão os preços Aqui ó Pra quem conhece O jogo de Switch 200 pila Por exemplo Um zeldinho desse aqui 280 pila Olha o Hades Jogo muito elogiado Ainda não joguei Mas pretendo jogar 250 pila O bom que é fácil De você caçar aqui Que já tá tudo com preço Você já vai procurando Aqui virando Dando uma olhada No precinho Deixa eu ver Ó um Fire Enable Desse aqui por exemplo 180 Olha aí Deixa eu ver se tem Um Mario Algum Mario aqui Esse aqui é jogo de nave Não? Esse eu não conheço Rapaziada 290 pila Joginho de nave Tem cara de ser diferenciado Comenta aí Cadê os caras Que é viciado De sum up aí Muito jogo de Switch Aqui também O cara gosta De colecionar Switch Dá pra fazer uma caçadinha aqui Cara Eu achei Doideira rapaziada Aqui eu pirei mano Essas caixas aqui Do Nintendo 64 Na minha opinião Comenta aí embaixo Não sei vocês Mas na minha opinião As caixas do Nintendo 64 Japonesas São mais bonitas Do que a americana No modo geral Olha só Que caixa bonita Muito bonita Tem um box grandão Donkey Kong 64 Esse é legal Que já vem com expansion pack Porque pra quem não sabe Esse Donkey Kong 64 Ele só roda com expansion pack É o cartuchão amarelo Na real Se eu não me engano O americano É amarelo Só que o japonês É cinza Galera Normal Tem mais uma box Esse jogo aqui Eu não lembro o nome De carro DigiKong Racing Olha que box lindo Galera Muito bonito Na minha opinião O japonês é mais bonito Que o americano Não sei vocês Comenta aí Mario Tennis Box linda Caraca Moleque Olha essa daqui Meu parceiro Cê tá maluco Pokémon Station Caraca Ela é holográfica Tá ligado Tem aqui um Zelda Também The Legend of Zelda Esse daqui é o Ocarina of Time Top Mario Party Olha que caixa linda Mario Party 1 Esse aqui Esse aqui é o 2 Lindo também Galera Tem o Mario Party 3 Também Legal que cada uma Das caixas É uma cor Uma rosa Uma branca E uma laranja Rapaziada Yoshi Story Que caixa bonita Você tá louco Falar pra vocês Que os 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 Caras representaram Nas caixas A japa Você tá maluco Muito linda Galera Brabo demais Não sei se vocês Concordam Mas a japa Tá As americanas São bonitas Também Não vou mentir Não Mas a japa Tem diferenciado Aqui embaixo Muito jogo De Nintendinho De Famicom É japonês Cara Essas fitinhas Aqui Ficou top Na coleção Basicamente Aqui foi o A gente se teletransportou Pro Japão Agora Olha isso Se tinha coloridinha Que lindas Verdinha Essa aqui Da Jaleco O legal Que algumas Empresas Como a Jaleco Deixavam a assinatura Dela aqui em cima Jogos da Jaleco 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 Tem a Konami Também É diferente Tem um cartucho Da Konami Aqui por exemplo Esse aqui É o Dracula Kid Esse jogo É muito bacana Inclusive 210 pontos Que é um jogão Ele é bem procurado Esse aqui eu tenho Na minha coleção E a Konami Também Ela coloca a label Dela até em cima Aqui Tá vendo Que na real Na minha opinião Deveria ser o padrão Desses jogos Até para quando O cara for comprar Quer dizer For colocar na coleção Assim Ele só olha a lateral Aqui e já sabe Que jogo é Rapaziada Bravo Dracula Kid Aqui são jogos Da Nintendo Super Mario Bros Ó Vários Super Mario Bros Cavaleiro do Zodiac Que fita bonitinha Azulzinha Brabíssima Galera Tem aqui a vermelha Que seat bike Ó rapaziada Você é louco Muito lindo Vários jogos Aqui de Famicom Aqui são jogos De Nintendinho Vamos ver a média De preço Aqui de jogos De Famicom Vai Deixa eu ver Quanto custa Um Mario Desse aqui Ó 50 50 conto Rapaziada Super Mario Bros Aí ó Precinho de biscoito Mano Top E aqui são jogos Do Nintendo Americano Rapaziada Vamos dar uma olhada Aqui quanto está A média 130 Está vendo Esse aqui Eu não conheço Esse game Esse daqui Está 130 Também É uma média Boa Jogos americanos São um pouquinho Mais caros Deixa eu ver Se eu acho Algum clássico Para a gente Dar uma olhada No preço Ó Tem um Mega Man Aqui Vamos lá Vou chutar Esse Mega Man Aqui 400 reais Vamos ver quanto está Ih caramba Só porque eu queria ver Está sem preço Será que o preço Está nada Descobre Está sem preço Esse galera Infelizmente Mas Mega Man Já é um pouquinho Mais caro Esse é o 3 Como está um pouquinho Amarelado aqui Deve estar mais barato Não faço ideia Quanto está isso Ó Tem um Ninja Gaiden Aqui atrás Também Ninja Gaiden Deixa eu ver Se o Ninja Gaiden Tem preço Ninja Gaiden Tem até sem preço Ah infelizmente Está sem preço Essas daqui Que pena galera Mas ó Donkey Kong Aqui Deixa eu ver Se tem preço Ah Donkey Kong Tem preço 220 Um jogo clássico Ali tem um Black Manta Sem coto Brabo Top galera DuckTales Tem jogos top Aqui mano Quem coleciona Nintendinho Brabíssimo E para você que curte Um card game Cartas Pokémon Vai rolar encontro Aqui também galera De card game Tem aqui as mesinhas Para jogar Provavelmente vai fazer Até campeonato Não sei ainda Depois vamos ver Pode perguntar para ele Chama ele no Instagram Pergunta se vai rolar campeonato Mas tem cartas aqui Diferenciadas Japonesas Cartas aqui Americanas Ele vende cartas Também Então se você curte Pokémon aí Além de cartas Se você curte Pokémon Tem uma parte aqui Com a televisão Televisão aqui Para jogar Camisetas Do Mario Mas se você curte Pokémon Que da hora Várias pelúcias aqui Do Pokémon Caraca Muito top Olha o Psyduck Bonitaço Está esse Psyduck Psyduck Está bonito Será que está com preço Esse aqui? 140 pila Galera Lindo aí o Psyduck Eu gosto muito Desse Pokémon Pikachu Aqui brabo Fantasminha Aqui do Mario Outro Pikachu Olha o Charizard Caraca Que lindo Isso custa quanto? 120 Charizard aí Diferenciado Top hein galera Aqui tem esse outro Pokémon Aqui que eu não lembro o nome Cobra Assassina Mon Vou chamar ele Não lembro o nome dos Pokémon Não Esse bonequinho aqui Do Super Mario Mario Luigi O Mario Quando está com a florzinha Para atacar fogo Outro Mario Tem aqui o Bowser Olha o tamanho desse Yoshi Que foda Caraca mano Olha isso galera Muito top mano Qualidade insana Do boneco Do Pelúcia Aqui né Yoshi Olha aqui Um Charizard maior Aqui Olha só Que lindo Tá quanto esse Charizard 120 também galera Olha o tamanho Lindo né Isso aqui eu acho Que eu vou levar Até pra mim Charizard bonitão Cabeça aqui Do Snorlax Se fizesse Ah é uma bolsa Parece Ah é tipo Uma mochilinha galera Legal mano Charizard Dormindo aqui Também Muito bom 120 também galera Charizard dormindo Olha o Lapras Tinha mais Lapras aqui Já vendeu Porque o Lapras Tá bonitão também Olha Lindo velho Lapras Aqui tem mais O bonequinho do Mario Caraca Tem até a Samus Aqui galera Metroid Metroid 150 150 pilas Samus Caraca Diferenciado Lindo 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 Meu parceiro Coisa linda Coisa bela Cara Tem coisa Esse dinossauro Esse dinossauro Que eu vou levar Pra mim Galera Esse Charizard Eu gostei O chão Tá bonitasse Eu vou até Separar aqui Pra ninguém levar Esse aqui É meu Rapaziada Lindo Charizard O Drops Mostrou vários Produtos Pra vocês Pra quem quiser Chama aí No Whatsapp O Drops Vai postar aí Galera O Whatsapp Certinho E também Pra quem quiser Seguir as redes sociais Arroba Number1 Games A gente tem a live Todos os sábados Às 19 horas No Facebook Youtube E Twitch Beleza? Tudo bem galera Sejam bem vindos A Number1 Pedacinho do Japão No Brasil Contamos com a presença De todos vocês Aí na live Começa às 19 horas Gosta de Tokusatsu Gosta de Jirai A Jaspon Produto japonês Só entrar na live Começa às 19 Sem limite de horário Beleza? Sem limite Todo sábadão Todo sábadão Só não vai ter hoje Que é a inauguração Da loja Sábado que vem Vai ter uma mega live A partir das 19 Vai até uma da manhã Duas horas Até quando você estiver animado Se você for de São Paulo Pode vir conhecer a loja Pessoalmente É isso aí Se você for viajando Vai de outro estado Mas apareceu aqui em São Paulo Apareceu aqui na Number1 Só vir visitar E aí os itens dos caras Além de ser top Novinho Barato Preço bom Os caras são bravos E nosso outro parceiro aqui Fala meus queridos Aqui é o Jeff Jeff Vim lá do Japão Aqui pra inauguração Da Number1 Galera Uma grande festa Bem bacana Casa cheia hoje E sábado que vem Nós temos super live Da Number1 Galera Então cola na gente Que vai ter muita coisa bacana Vai ter umas promoção Sempre tem uns brindes bacanas E dá essa oportunidade De conhecer a gente Galera Acompanha a nós No Instagram E vai dar bom pra nós Galera Loco demais Galera Rapaziada aqui Gente boa demais Loco só fechado Com a Number1 Vem tá agafando Com os caras Vem pra loja Vem na live Chama no Sábado Arigatou Tamo junto Rapaziada Tamo junto Valeu Obrigado Prazer Galera